Se o fruto que você plantou Se a intenção do coração Tinha provação de Deus Sei que a novidade já se foi Fidelidade se acabou É impossível ser feliz assim É mesmo dizendo não querer Você vai ter que se render Voltar pro coração de Deus Eu sei que vai chegar o tempo E a vida vai dar argumento Espero que não seja dor Um motivo pra você voltar Eu sei que vai chegar o tempo E a vida vai dar argumento Espero que não seja dor Espero que não seja dor Eu sei que vai chegar o tempo Eu sei que vai chegar o tempo E a vida vai dar argumento Espero que não seja dor Espero que não seja dor Um motivo pra você voltar Um motivo pra você voltar Eu sei que vai chegar o tempo E a vida vai dar argumento Espero que não seja dor Um motivo pra você voltar Eu sei que vai chegar o tempo Obrigado.